Esse vídeo é para rebater ponto a ponto as mentiras e a verdadeira farsa que é a candidatura de Guilherme Boulos. Em entrevista para a Natuzaneri da Globo, ele conseguiu, jogando em campo aliado, dar respostas absolutamente não satisfatórias até para o seu próprio eleitorado. E nós vamos aqui demonstrar ponto a ponto todas as mentiras, todos os absurdos e toda a hipocrisia de Guilherme Boulos, o pior candidato à prefeitura da cidade de São Paulo. Mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Lembrando que nós estamos com o curso Os Segredos da Escrita, justamente para você não ser mais refém desse projeto político que é a destruição da educação brasileira, que é você promover o analfabetismo e o analfabetismo funcional como maneira de manipular a população. O link está na descrição do vídeo. Então, no preço promocional, menos de 50 centavos por dia, você já consegue bancar o curso de altíssima qualidade e ficar fora dessa estatística trágica em que mais de 90% dos brasileiros não sabem nem ler nem escrever com clareza. Bom, sem mais delongas, vamos partir aqui para a entrevista do Guilherme Boulos com a Natuzaneri. Sobre Venezuela, o senhor considera que ali reside uma democracia ou uma ditadura? A Venezuela não é o meu modelo de democracia. Mas é uma ditadura? Se ficar comprovado que houve fraude nas eleições e o governo que exercitou fraude permanecer no governo, você não vai ter mais lá uma democracia. A pergunta foi muito clara, né? Se a Venezuela é uma ditadura ou não é uma ditadura. E aí o Boulos responde, não é o meu modelo de democracia. Ou seja, para ele, a Venezuela é uma democracia, só não é uma democracia nos moldes que ele quer. Então, é uma democracia que tem tortura, que tem prisão política, que tem censura. É uma democracia que caça direitos políticos de opositores. Teve muita gente que eu vi comentando nessa entrevista falando, ah, Boulos fugiu da pergunta. Não, ele falou que é uma democracia, só não é uma democracia nos moldes que ele defende, o que mostra a completa defesa deturpada de uma ditadura travestida de democracia. Aí ele diz, não, se ficar comprovado que houve fraude, aí sim é uma ditadura, eu deixo de considerar como uma democracia. Mas espera aí, mesmo que não haja fraude, e a fraude já foi atestada por diversas democracias desenvolvidas ao redor do mundo e diversos organismos internacionais, mas mesmo que ele feche os olhos para a fraude, para o roubo nas eleições da Venezuela, como você pode considerar um regime que prende adversários políticos, que persegue, que tortura, que mata, que caça os direitos políticos de líderes da oposição? Como você pode considerar isso uma democracia? Veja, Maduro tomou todas as medidas que ele poderia tomar sem cancelar as eleições para vencer as eleições. Todas as medidas autoritárias, todas as medidas que um ditador poderia tomar para vencer eleições sem ter que anular as eleições, ele tomou. Inclusive caçando os direitos políticos de maneira ilegal e inconstitucional da sua principal adversária política. Então, ainda que não houvesse fraude nas eleições da Venezuela, ainda assim é uma ditadura inegavelmente. Eu sei que isso é importante, não vou me recusar a responder nenhum tipo de pergunta. Agora, a Venezuela está a 4 mil quilômetros de São Paulo. A 20 quilômetros daqui do estúdio da Globo, a gente tem o Córrego dos Freitas lá no Capão Redondo, um problema histórico de saneamento. Ah, não vai se recusar a responder, né? Mas vamos falar sobre outro assunto? Mas vamos falar sobre o Córrego do Capão Redondo aqui a 20 quilômetros? É realmente assim, é muita cara de pau dele, não sabendo mais o que responder, aí sim tentando fugir da pergunta. O senhor sempre se sai pela tangente dizendo o meu voto, a minha recomendação para arquivamento do caso Janones é por causa da jurisprudência, porque teria sido uma irregularidade cometida antes do mandato. Eu não quero entrar nesse aspecto, porque eu quero entrar no que o senhor pensa. Se a rachadinha é corrupção e se o Bolsonaro mereceria, aos seus olhos, ir para a cadeia por causa da rachadinha, por que o senhor ajudou a livrar o Janones? O que estava em jogo no Conselho de Ética era o seguinte, não era o regimento interno da Câmara, era jurisprudência, precedente de decisões. A pergunta foi muito clara, se Flávio Bolsonaro cometeu rachadinha e tinha que ser preso, por que o André Janones, que também cometeu rachadinha, não tem que ser preso e você salvou ele no Conselho de Ética? E a Natuza ainda antecipou, eu não quero ouvir as desculpas que você deu no Conselho falando sobre precedentes de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que aliás, são desculpas mentirosas que ele utilizou distorcendo precedentes do Supremo. Aí o que ele faz? Repete exatamente a mesma ladainha do Conselho de Ética. O senhor bateu bastante na tecla de que é preciso usar um peso e uma medida só. Quando o senhor diz isso sobre a rachadinha se referindo aos Bolsonaro, a Bolsonaro especificamente, não havia condenação, não havia na justiça nenhuma conclusão do caso. Havia processo. Havia processo. Como lá contra o Janones. É. Só que ali o senhor diz que ele era corrupto. Ali o senhor diz que ele merecia ir pra cadeia. Se é um peso e uma medida só, o senhor tá dizendo então que o Janones, mesmo sem condenação, merece, praticou corrupção e merece ir pra cadeia? Deixa eu te dizer, Natuza, o papel do Conselho de Ética foi um julgamento de procedência e não de mérito. Não, eu tô falando do que o senhor pensa. Era isso que tava em questão. Se a sua linha de raciocínio é tem acusação de rachadinha, logo merece ir pra cadeia, eu tô imaginando... Mas ali era muito mais que acusação, né, Natuza? Ali nós tínhamos 51 imóveis comprados em dinheiro vivo, eu não vi isso no Janones. Ali nós tínhamos uma loja de chocolate num shopping do Rio de Janeiro fazendo lavagem de dinheiro de rachadinha. Eu não vi isso no caso do Janones. Ali nós tínhamos imagens de banco do Queiroz pagando fatura da escola da filha do Flávio Bolsonaro em dinheiro vivo com dinheiro arrecadado de assessores. Ali tinha filmagem, tinha esses elementos, tinha tudo. A Natuza reforça a pergunta. Bom, se Flávio Bolsonaro, quando só tinha um processo contra ele e não estava condenado, já mereceria ser preso por cometer rachadinha, por que Janones, que tá na mesma situação processual, só há um processo contra ele, ele ainda não foi condenado, por que que ele merecia ser solto? E aí o Boulos coloca, não, os dois estavam na mesma posição, só tinha processo contra o Flávio, só tinha processo contra o Janones, não tinha condenação. Mas no caso do Flávio você teve os extratos, você teve o depoimento, você teve pagando em dinheiro vivo, escola, plano de saúde, você teve todas as provas. Muito bem, eu concordo com tudo isso no caso do Flávio. Agora aí no Janones em que você teve um áudio do próprio Janones admitindo e pedindo dinheiro para os assessores, mais os assessores admitindo que tem rachadinha, mais os assessores mostrando os extratos das transferências bancárias, ou seja, há provas muito concretas em ambos os processos, mas você quer passar pano para a rachadinha do Janones só porque o Janones é da esquerda, e rachadinha do bem pode. Vamos falar de segurança pública, porque esse é o tema de maior preocupação, porque nos tempos em que o senhor comandava o MTST, houve a invasão, depredação do prédio da Fiesp. E não sei se data daquele momento, pode ser de antes, pode ser depois disso, mas a polícia tem, no geral, crítica ao senhor. A segunda linha que nós vamos também bater pesado na parte de segurança é o enfrentamento ao principal crime que tem assustado a população de São Paulo, que é roubo e furto de celular. Para atuar no roubo de celular, você tem que atuar na receptação com inteligência. Ah, que legal, Guilherme Boulos. Então quer dizer que para atuar no combate a roubo e furto de celular, a gente precisa combater a receptação? Engraçado, quando eu apresentei e aprovei o projeto de aumento de pena para furto, roubo e receptação, você foi lá e não votou, de maneira absolutamente covarde. Não quis defender a sua posição pró-bandido de afrouxamento de pena, mas também não quis se desgastar com o eleitorado que defende a segurança pública votando contra, então se absteve. Legal, agora você acha que a receptação é um problema, né? Na hora de votar um projeto e tomar uma medida efetiva como deputado federal, aí você não fez nada. Você tem um aumento de roubo porque tem quem compre e revenda isso no mercado ilegal. A operação que aconteceu ontem na Cracolândia mostrou isso. Ah, você está falando daquela operação na Cracolândia que prendeu uma suplente de vereadora pelo PT? Ah, tá bom. De fato, a gente tem que fiscalizar as lojas que vendem celulares roubados ou furtados e que cometem receptação. Agora, o problema é de que adianta fiscalizar se quem comete receptação hoje não vai preso pela própria lei? A pena de receptação é de 1 a 4 anos. A gente sabe que no Brasil, crime com pena abaixo de 4 anos praticamente não dá prisão. A não ser que o sujeito cometa aquele crime várias e várias vezes, você converte a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos justamente na política que a nossa legislação e que o judiciário tem, esvaziar os presídios e de evitar que novas pessoas sejam presas, política essa com a qual eu discordo completamente e é por isso que eu quis aumentar a pena mínima de receptação justamente para o sujeito ser preso. Não adianta, você pode fazer a fiscalização que você quiser. No outro dia, o sujeito está vendendo, se bobear até no mesmo lugar. Parte do eleitorado, isso as pesquisas dizem, tem receio da sua imagem pela imagem de radical. A história da Fiesp, eu vou até pegar aqui uma aspa do senhor que foi no dia daquele evento. Não estava programado, mas foi um gesto de indignação das pessoas. Fiesp representa o que não presta no Brasil. O dano na fachada da Fiesp é muito pouco perto do dano que a Fiesp está causando há muito tempo ao povo do Brasil. A indignação justifica na sua avaliação a violência? O senhor ainda pensa assim? Eu não defendo manifestações violentas. Quando você está liderando um movimento com pessoas que nunca foram escutadas, com pessoas que estavam lá lutando para ter o básico de dignidade, que era um teto, o meu papel era defender essas pessoas com unhas e dentes, representá-las. Então quer dizer que sobre a quebradeira na Fiesp e as invasões de propriedade, e aliás o caso mais grave, a Natuza nem citou, que foi a invasão ao Ministério da Fazenda. E Guilherme Boulos, coloca a foto aí, editor, Guilherme Boulos em pé com a quebradeira geral do Ministério da Fazenda, protestando contra o trâmite de uma reforma sendo democraticamente aprovada pelos representantes do povo dentro do Congresso Nacional. ele foi lá e destruiu tudo e não foi indiciado, processado, denunciado por atos antidemocráticos. Veja, não há nada mais antidemocrático do que eu discordando de uma proposta que está sendo aprovada pelos representantes do povo decidido, na violência, na mão, destruir um ministério que está propondo essa reforma. Porque eu discordo da maioria democraticamente eleita. Isso sim é um ato antidemocrático e ele nunca foi punido por isso. E aí ele diz, não, eu não apoio a violência, mas nesse caso em que houve a violência, nesse caso excepcional que houve violência aí no caso da Fiesp, o meu papel era defender quem cometeu a violência. Então, peraí, você não defende a violência? Como que o seu papel, por causa da angústia dessas pessoas, da necessidade dessas pessoas, da legitimidade do pleito dessas pessoas, aí a violência se torna-se válida? Não, nada disso que você colocou torna a violência válida, Guilherme Boulos. E outra coisa, veja só a hipocrisia, né? Você fala, ah, isso não é nada perto do que a Fiesp faz com a gente. Hoje a Fiesp é comandada por um lulista, por um petista, filho do ex-vice-presidente da República de Lula, né? Josué Gomes, que é filho de Zé Alencar, né? Então, agora eu quero saber o que a Fiesp faz com a gente. Hoje a Fiesp te ajuda com um empresariado patrimonialista paulista que não está preocupado em melhorar sua produtividade, em melhorar sua competitividade, em fazer melhores produtos a menores preços, está preocupado em ter benefícios com o governo, a ter privilégios tributários, a ser amigo do rei. E foi assim que a elite patrimonialista brasileira sempre se manteve no poder e sempre se manteve rica e sempre se manteve parceira, inclusive, de governos igualmente patrimonialistas e corruptos como os governos do PT, dos quais você sempre apoiou. Quero falar um pouco sobre Cracolândia. O caminho, do meu ponto de vista, é integrar três áreas. Primeiro, saúde mental. O que eu vou fazer, de forma muito objetiva, é implantar os CAPS móveis. O que é o CAPS móvel? É um modelo de consultório de rua para fazer a busca ativa e a abordagem do usuário. Criar CAPS móveis, ou seja, você coloca um carrinho ali de atendimento psiquiátrico, psicológico e vai atrás do usuário de crack para que ele seja encaminhado para tratamento. Mas e se ele disser não? E se ele não topar? Não adianta, você não vai ter internação voluntária. O usuário do crack está tomado pela droga, ele não tem mais autonomia de vontade. Não importa se você vai levar o tratamento até ele, não importa se você vai levar o psicólogo ou psiquiatra, não importa se você vai levar o papa até o usuário de crack, ele não vai para o tratamento porque a droga já o dominou, ele já é escravo da droga, ele não tem nem consciência dos seus atos. E é por isso que ele precisa ser internado compulsoriamente. E o prefeito precisa ter peito de mandar, apesar de todo o choro e ranger de dentes das ONGs de direitos humanos, que não defendem direito humano coisa nenhuma, porque não existe o direito humano de você se matar usando crack, não existe o direito humano de você destruir casas, comércios, de você furtar, de você roubar. Gente, vendo essa entrevista, eu só lamento, né? Eu só lamento mais uma vez a sabotagem do meu próprio partido e de eu não poder participar de debates eleitorais. Porque esse tipo de conversinha mole você consegue rebater sendo duro, incisivo e apresentando proposta, e apresentando alternativa. Você consegue, ao mesmo tempo, desmascarar essa farsa chamada Guilherme Boulos, colocando as suas próprias propostas, mostrando como é possível fazer diferente e não seguir nesse discurso lunático, populista, absolutamente demagógico, que está sendo promovido por Guilherme Boulos. Mas, não participando dos debates, eu continuo aqui, na linha de frente, desmascarando esse pessoal. E, para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Me ajude a espalhar esse vídeo o máximo possível, principalmente para aquele seu coleguinha que está pensando em votar no Boulos. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.